Salve rapaziada, MC Gustavo da Moca MC Bruno Zé L Tamo fechadão com o estúdio Mandy em favela Aê DJ Dengue, 2018 é nóis que tá Explode tudo, tamo de volta Aquele jeito É mais ou menos assim ó Hoje é sexta-feira, coloca whisky na mesa Chama as de feta, tem rasante com certeza Por quê? Eu tô de naveira, atrás das melhores solteiras Quando eu passo elas comentam Tão querendo algum esquema Vem na ligeira e é baladeira Som do pancadão dança a noite inteira Vê se é aventura, final de balada já sabe o destino Não se preocupa com o caminho, vai sem sentido Ao Guarujá, final de semana sei que todas amam Pode encostar que vai ficar bacana Um drink na suíte, um champanhe na taça da dama E no final de tudo Se resume na minha cama Vem pro nosso mundo com vontade de ser feliz E aproveita bem tudo que cê sempre quis Mulher e sampo na baixada de mil e seis cilindrada Elas olham e reparam Eu sei que são mercenária Por isso eu meto a mala Já juntei várias taradas Uma menos, uma mais na minha lista Não faz falta E sampo na baixada de mil e seis cilindrada Elas olham e reparam Eu sei que são mercenária Por isso eu meto a mala Já peguei várias taradas Uma menos, uma mais na nossa lista Não faz falta Tamo junto DJ Dengue 2018 é nóis Tamo de volta